Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Superbet Rapid Blitz rolando e na etapa de rápidas o polonês aqui, o Jan Duda, que está saindo na Polônia, o campeonato ele está jogando em casa, ele venceu a etapa de rápidas, ficou na primeira colocação, no entanto o placar geral também considera as partidas de Blitz, nas quais Jan Duda está indo muito bem, mas Magnus Carlsen está imparável, né? Então, por enquanto na tabela geral, Jan Duda segue como líder, Magnus Carlsen na segunda colocação, ou seja, são os dois principais aqui do torneio e um vai jogar contra o outro aqui agora, partida de Blitz. O ritmo de jogo, 5 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo por lance, exatamente, 5 mais 2 e aqui o Jan Duda abre, portanto, a partida com o cavalo em F3, se preparem para uma partida daquelas. Magnus Carlsen responde com D5, C4 ataca o peão, E6 protege, o Magnus Carlsen não quis capturar esse peão, até porque não é um ganho de peão, né? Esse peão aqui pode ser capturado a qualquer momento, aqui pode seguir com E3, a turma, tem turma que fica com pressa de recuperar o peão, já joga um Dama A4, não tem problema, pode recuperar também, depois a Dama vai para C2, né? Joga alguma coisinha assim, dá para jogar também. Bom, a partida seguiu aqui com E6, aqui o Magnus Carlsen prioriza o desenvolvimento, G3 foi jogado, opa, vai jogando uma Catalan aí, igual o Magnus Carlsen, e o Carlsen responde com D4, então a turma agora já sabe como jogar contra o Carlsen, né? Bispo G2, cavalo C6, depois de Roque, bispo C5, super protege o peão central, D3, e aqui cavalo em F6, né? Então, a gente tem uma Benone de brancas, alguma coisa parecida com isso. É, bispo G5 foi jogado, H6 questiona o bispo, bispo toma, Dama toma, cavalo de B, desenvolve aqui na casa de D2, prontinho para pular aqui para a casa central e atacar todo mundo. Nada disso, a Dama volta, e depois de cavalo em 1, sai da frente do bispo, o Carlsen coloca o Rei em segurança, faz aqui o Roque. F4 promete ataques aí na ala do Rei, A5 promete ataques na ala da Dama, A3 tenta parar, A4 chega ganhando espaço aí, né? Criando aqui uma restrição para o cavalo não poder pular para lá. Cavalo C2 foi jogado, temos o bispo aqui em D7 desenvolvendo um lance importante para dar suporte para esse peão, quem sabe no futuro o cavalo queira vir para a casa de B3. Dama em H1 foi jogado, temos cavalo em A5, de fato isso acontece, e depois de dama em F2, bispo C8 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Esse lance traz agora a proteção aqui para o peão de B7, né? A Dama não estando mais na casa de D1, o bispo não é mais necessário lá em D7, o bispo volta para a casa de C8. Rei H1 foi jogado e agora a gente tem a manobra da torre Mr. Bean aqui do Magnus Carlsen. Como assim, Rafa, a torre Mr. Bean? É verdade, isso aqui pensa numa festa, né? E o Mr. Bean vai chegando lá falando, dá licença, dá licença, pessoal. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, presta atenção nessa torre. Magnus Carlsen joga com torre A6, aqui um lance chocante aqui na posição. O que a gente pensaria em jogar aqui, né? Ou seja, é difícil de achar um lance, mas os computadores dizem que é o melhor lance da posição Magnus Carlsen e Alienígena. Encontra isso em um segundo aqui. Torre A6. Cavalo E4 foi jogado, o bispo atacado volta lá para a casa de A7. É muito importante manter a defesa do peão central. Cavalo B4 ataca a torre e a torre vai falando, dá licença, pessoal, dá licença. Fica aqui agora na casa de B6. Cavalo C5 foi jogado, a torre falou, opa, estou passando aqui. Pessoal, torre D6 foi jogado. Cavalo E4 ataca a torre, a torre, opa, opa, desculpa aí, estou atrapalhando um pouquinho. Espera aí que eu já saio. Torre D7 foi jogado. C5, o cavalo vem para B3, ataca a torre. C6, ataca a torre, a torre dá licença. Dá mais um passinho para o lado. A torre Mister Binha aqui do Magnus Carlsen. O que ela fez? Ela foi para lá, foi para cá, foi para todo lugar, pedindo licença para o pessoal se enfiando no meio da multidão. A partida seguiu com torre de A em D1 e agora B5 aqui, jogado pelo Magnus Carlsen, né? Não dá para capturar esse peão. A recaptura da entregaria é um ataque duplo. O B5 é um lance que protege aqui o peão de A4 e deixa esse peão aqui como um alvo para ser atacado no futuro. Cavalo D2 foi jogado, propondo trocas. Cavalo toma, torre toma. E aqui F5. O Magnus Carlsen, que entendimento de jogo ele tem, né? Um lance que, esses lances aqui são estranhos à primeira vista, mas são os melhores lances aí segundo os computadores, né? Então vai tentando restringir aqui o F5 das brancas, vai tentando parar o bispo, deixa esse daqui como alvo, né? Mas como progredir aqui? O Magnus Carlsen vai ter que jogar um E5 em algum momento, né? Então vamos ver como segue o jogo. O bispo em F3. Primeiro a dama vem aqui para D6. Opa, o cavalo aqui. O bispo tem que ficar protegendo aqui o peão. E já tem suporte para jogar E5. Torre B1 foi jogado e somente, então, com todo o suporte possível, Magnus Carlsen solta a alavanca aqui com o lance E5. Peão toma, torre toma. B3 tenta atacar agora a ala da dama. Tudo bem, peão toma, torre toma. E agora o Carlsen joga o lance bispo em E6. Um lance que vem com o tempo sobre a torre. A torre volta para B1. O bispo vem para B6. Mais uma vez, né? Lances aqui extremamente precisos. Esse lance aqui, ele dá a liberdade de poder atacar o peão de A3 no futuro e tudo mais. Torre de D em B2 foi jogado com uma pressão aqui, um raio-x na casa de B5. E o Carlsen solta a bala no lance G5. Detalhe, Magnus Carlsen tem 13 segundos no relógio. Aliás, o polonês aqui tem 13 segundos no relógio. Magnus Carlsen tem 1 minuto e 26. Aqui está melhor no tempo, hein? O polonês segue com o cavalo C2. Solta o braço aqui para cima do peão de B5, que só tem uma defesa. E aqui o Carlsen segue com G4. Mais uma vez aqui, ele deixa esse peão atrasado, mas ele vai querer avançar esse peão no futuro, né? Ele vai sempre à frente aqui, esse peão fica atrasado. Vai avançar daqui a pouco. Bispo G2 foi jogado, olha lá. Dito e feito F4 aqui pelo Magnus Carlsen. O que está acontecendo? G por F4 captura o peão, mas agora torre H5 jogado pelo Carlsen. O Carlsen também gastou um tempão aqui, tem 29 segundos agora. E esse lance abre um ataque descoberto aqui, agora a grande ameaça é tomar o peão de F4. E além de tudo, começa a existir um raio-x aqui, uma pressão gigantesca. Magnus Carlsen quer dar checkmate aqui no polonês. A partida segue com o melhor lance da posição aqui pelo polonês. Pessoal, se preparem na sequência que vai acontecer a partir de agora. É surreal o nível de jogo dos dois. 14 segundos o Yanduda, 29 segundos o Magnus Carlsen. E eles vão jogar feito um robô agora daqui pra frente. Olha isso daqui, torre por B5. Ok, capturando o peão. Permitindo torre por F4. Ok, e agora o que fazer? E aqui o Yanduda segue com dama por F4. Tudo jogado ao toque, o melhor lance da posição de longe. E o Magnus Carlsen pensa que ele captura a dama? Nada disso, ele vai pro melhor lance da posição torre por B5. Calma, deixa eu entender. Qual que é a ideia aqui, né? O Yanduda, ele tá querendo duas torres pela dama. Ele ficaria aqui com as duas torres em compensação pela dama. E é isso que estava propondo aqui o Yanduda. E por incrível que pareça, essa é uma posição melhor pras brancas. Apesar das torres estarem descoordenadas. A gente tem um peão fraco aqui e tudo mais. Mas, aparentemente aqui, as torres vão conseguir coordenar. Existe uma possibilidade de avançar. Existe a possibilidade até mesmo de sacrificar e tentar criar um peão passado no futuro. E as brancas têm um jogo mais poderoso aqui com a volta da torre. Uma bela leitura do Yanduda, mas é tudo no microsegundo. É inacreditável o que eles vão jogando. E o Carlsen responde aqui. Gasta 16 segundos aí. Faz o melhor lance da posição que a torre toma. E agora não dá pra jogar a dama toma por conta de torre por B. Um intermediário. O poder do lance intermediário, né? E aqui você poderia simplesmente tomar a dama de volta. E não tomar o bispo, porque aí na hora de tomar a dama cai a torre, né? Você toma a dama de volta. E aqui as pretas têm uma posição vencedora. Por isso, a partida seguiu aqui com torre em F1. Agora pelo Yanduda. E agora ele, enfim, colocou aí proteção também na sua dama. E aqui temos dama por F4, torre por F4. Vamos ver esse final, portanto. O Magnus Carlsen tem um peão a menos, é isso? O Magnus Carlsen tem um peão a menos. No entanto, ele tem o par de bispos. Vamos ver esse final. Torre F1 aqui. Torre B1 com cheque. Torre F1 cobre. Torre B2. Aqui ataca o cavalo e pressiona também o peão. O cavalo atacado vem pra casa de B4. Torre por E2 recupera aí o material. E o cavalo vem pra casa de D5. Temos bispo toma. Bispo toma com cheque. Rei G7. E aqui não adianta você dar um cheque aqui em F7. Na verdade, esse lance não progrede. O peão aqui tá protegido. Por isso, a partida seguiu com A4. Aqui pelo Yanduda. H5 foi jogado. Torre em A1. Dando suporte pro peão avançar. Bispo A5 faz o bloqueio. Torre F1. Notem que isso está sendo jogado ao toque. Eles não têm mais tempo pra pensar. Bispo B4 foi jogado. H3 G3 pelo calça. Bispo G2. Torre aqui em A2. Ataca o peão. Torre F4. Bispo D6 entrega o peão central. E na verdade, aqui começa a existir o tema do cheque aqui na fileira do fundo. Então não dá pra realmente jogar esse lance aqui. Que as pretas ficariam bem melhores. Aqui teria que entregar muito material. Por isso, aqui tudo tem que ser lido muito rápido. Yanduda faz a leitura imediata. Torre F5. Mantendo a possibilidade da volta da torre. E aqui o Carlsen ganha o peão de A4. Um progresso aqui pro Magnus Carlsen. Bispo E4 foi jogado. Torre A1, cheque. Rei G2. Torre A2, cheque. Rei G1. E aqui H4. Fica com os peões aqui protegidos o Magnus Carlsen. Torre G5. Cheque. O rei vai pra F6. Torre G4. E agora Carlsen. Vai cair o peão de H. Bispo B4. O que passa? Torre por H4. Jogado aqui pelo Yanduda. Magnus Carlsen segue com o bispo D2. Torre G4. Ataca o peão. E agora? Vai cair esse peão? Calma. Bispo E3, cheque. Rei F1. Torre F2, cheque. Rei E1. Torre H2. A malandragem suprema aqui do Magnus Carlsen. Tudo ao toque. E a torre não pode tomar o peão porque ele tá protegido por conta do bispo dando cheque em F2. Yanduda joga o lance em rei F1. Torre F2, cheque. Repete a posição. Rei E1. E aqui o Carlsen muda a ideia. Pra não dar empate, o Magnus Carlsen quer ganhar. E ele joga o lance bispo F4. No limite, a torre protege o bispo, o bispo protege o peão, o peão protege a torre. Tem uma fortaleza aqui. H4 foi jogado pelo Yanduda. Rei E5. O Magnus Carlsen vai passar o rei pra ala da dama, é isso? H5 foi jogado. Torre H2 tenta parar o avanço do peão. Torre G7 ataca o peão e agora rei D6 protege na hora certa. Rei F1 foi jogado. Torre por H5. Cai o peão aqui de H. O Magnus Carlsen segue com o peão a mais. Torre F7 foi jogado. O bispo atacado vem pra casa de E5. Torre D7 com cheque. Rei C5. E aqui o bispo tá fazendo a proteção de todos os peões aqui nessa posição. E a torre protegendo o bispo. Torre H7 foi jogado propondo trocas. Torre G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Ele não quer trocar nada, mesmo com o tempo caindo. Rei G2 foi jogado. O bispo vem pra D6. Torre aqui em F7. Rei B4. Levando o rei pra ala da dama. Torre F1. Rei C3. O rei invadiu. Rei é torre H1 e agora torre em A5 passa a torre pro outro lado do Magnus Carlsen. Torre G1. Torre A2 com cheque. Por enquanto o peão aqui segue protegido. Rei F3. Torre F2 com cheque aqui suportado pelo peão. Aqui uma peça protegendo a outra sempre, né? Que harmonia. Aqui rei G4. Rei D2. Melhorando a posição do rei. Rei H3. Rei E2. E as peças do Magnus Carlsen vão chegando inacreditável. Torre G2. E agora rei E3 saindo da cravada. A torre agora ganha mobilidade. E aqui não dá pra capturar essa torre. E o peão vai ser promovido. Aqui ou no mínimo as brancas vão ter que entregar material. A partida seguiu com torre G1. E agora torre H2 com cheque. Joga o rei pra longe. O rei do Carlsen ganha a casa de F2. Torre A1. O polonês segue na luta. Torre H8. Que manobras, né? Que manobras. Tudo jogado ao toque. Torre A2 com cheque. O rei vem pra casa de E3. E agora como progredir? Torre G2. Parece que o Ianduda parou a posição. Mas torre A8 agora jogado pelo Magnus Carlsen. E começa a existir um tema que inclusive vai acontecer daqui a pouco, né? Bispo F5 foi jogado. Na verdade já vou falar, né? A ameaça era tomar aqui o bispo e criar o segundo peão passado, né? Por isso o bispo F5 aqui pelo Ianduda. Torre G8. Cheque rei H5. Rei F4. Ataca o bispo. Bispo E4. Torre H8. Cheque. Joga o rei ainda um pouco mais pra longe. E agora a torre 8 renovando a possibilidade de sacrificar a torre. E aqui já não dá mais. A posição vai ficando insustentável. Torre E2. Aqui foi uma tentativa de defesa do Ianduda. Mas o Magnus Carlsen vem de qualquer maneira. Torre por E4. Aqui um final impecável do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o peão toma. Mas aqui se torre toma, o rei chega aqui pra casa de F3. E agora não tem como segurar esse peão, né? Então, o que que é isso, né? Será que daria pra tentar alguma sacanagem aqui? Nem esse final dá. Porque aqui, quando as brancas tentam promover, as pretas promovem aqui com cheque, né? E depois conseguem segurar o peão com tranquilidade. O que que é isso? Que calculeira da brava aqui. Tudo instantâneo. O peão toma. Foi jogado. D3. E o Magnus Carlsen tem peões passados dos dois lados. Aqui, Torre E1 foi jogado. D2. A torre vem pra D1. Mas depois de simples. Podia jogar um rei E3 aqui. Mas o Magnus Carlsen mostra a força dos peões. E joga aqui com o G2. E nessa posição, meus amigos. Ian Duda abandona aqui a partida no lance 90. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O Magnus Carlsen joga 300 lances ao toque. Se preciso for. E consegue a vitória em finais de estudo. O final que muita gente numa partida pensada não ia conseguir progredir e tudo mais. O Magnus Carlsen simplesmente resolveu ao toque, né? Pois é, galera. Esse aí é o Magnus Carlsen. Muito bom acompanhá-lo, né? Aqui nessas partidas dele. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!